E aí camboide youtube mais um trechinho aqui da... a gente está indo ali agora numa cachoeira Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Pato Pato É, aí, agora, véi Pato Pato Aí o estilo da Da cidade, entendeu? É toda É europeia, véi Muita gente, muito motoqueiro Muita gente bonita andando Estrutura da Aqui é legal, véi Aí, a charretezinha Estamos ali na, numa cachoeira Quem sabe o local exato é o Jânio Clebão aí na minha frente E aí, a charretezinha 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 Tchau, tchau. Tchau. Ana... Alguma coisa falsa Cachoeira, o nome da cachoeira Pô, que legal aqui pra fazer a curvinha Olha lá as canoas, velho Massa, bicho, lá embaixo Olha lá lá Meu irmão, o cara caiu aqui Eu vou dizer uma coisa pra você Pode jogar a cruz lá embaixo que ele morreu, velho E resolve aí nós, pronto, acabou Tchau 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 É Junião, vi a minha fumacinha saindo no motor já, viu, tem que ver quantas milhas ela já está para... ... 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 Aqui a gente tem que andar A gente tem que andar E para ver E para ver Aqui Aqui A gente tem que andar Será que tem que deixar aqui? Eu acho que tem que usar no casaco Eu não estou vendo nos carros Ele falou Cabrozinho, ele falou que tem que colocar na moto Foi? Eu peço, eu peço geralmente na moto Não sei, velho De repente a gente vai andar lá dentro Tem que ter isso aqui, não? Não sei Eu não sei Eu não vejo nada aqui na moto Eu vou botar aqui, então É porque aqui a galera pode vir e tirar, né? Pois é, isso aqui não tem importância, não Jânio, cadê ele? O negócio é o seguinte Tem que colher o elevador Tem que pegar a cura dívida 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 Direação É o elevador Hã? Não tem que levar Não tem que levar Não tem que levar Não tem que levar Não tem Hã? Acho que não, velho Não é possível, né, velho É, mas Depois eu pensei, porra, não é possível, né, cara Eu vou com o capacete que eu vou filmar, né Não é possível que o cara vá roubar uma jaqueta, né Uma jaqueta, aí é Flórida Câmera, sai, mas eu tô Com o microfone, né, no capacete Inteligente o cara, velho O selinho, tá aí contigo ou é pra deixar na moto? Velho, eu vou deixar na moto Ele vai andar com força agora, né, eu tô sentindo isso Sentiu aqui? Eu tô fazendo exercício mesmo, né, velho Tá, tá, velho Você tá com medo que eu, velho Eu tô com medo, é legal Mas não, eu sei que você tem um tempo pra andar Agora subir, ladeira Claro, vamos andar agora um pouquinho, né Se exercitar Bora, aqui a pouco a gente volta com mais Agora a gente vai andar Filmar Rubi Fausto Vamos na Rubi Fausto E as cachoeiras aí? Bonito, hein? Vamos andar por aqui, né, por cima O barquinho será que de nada Só saiu de pronto o jet, não, viu? O jet? Tá em casa Bem limpo Tá esperando o que o charo, hein? Não, vamos subir pra baixo Subir pra baixo Subir pra baixo Elevatório Ela tem uma cordinha Não, daqui minha amiga tem uma cordinha Não, daqui minha amiga tem uma cordinha Não, ela vai ficando Não tem um teleférico não Bora, vamos embora O que é isso? Que nada, meu irmão Oxê Olha aqui, galera Olha a bosta aqui, ó A bosta Não, não cai na cabeça de alguém Vem pro senhor Vem pro senhor Vem pro senhor Vem pro senhor Vem pro barilho Vem pro barilho Vem pro barilho Não, quando não é Então vai lá no Vilmar Vem pro barilho Ô, campanha de tubo Vem pro barilho Vem pro barilho Aqui é o Vilmar A borracheira Ele dá uns cortes aí Tá vendo, galera? Tá até esses frescos Fica tirando no comigo Vem pro barilho Vem pro barilho Deve pagar um Esse é o nosso Esse é o nosso Esse é o nosso Porracheiro Tambor de tubo Esse é o nosso Porracheiro Para de ligar a pé Foi tanto que o senhor O senhor falou Ele veio na cadeira Ele foi na padaria Ele falou assim Você conhece o Lee? Você conhece o Lee? Eu falei Ah, conheço Ele veio aqui Sou o Lee Pris Acabou verando a Califórnia A padaria Então você conhece o Lee Puta, velho Ele ainda tá lá, porra Tu é foda Pá na frente, velho Cê é foda, hein, bicho Eu, né? Cê é foda, hein, velho O senhor dá um cabo Entendido das coisas Qual atitude aqui? Cê tá ouvindo? Atitude? Sim Vamos ver aqui Olha aí Tem não Viz não É bom pra quem quer ler aí Vamos andar Bora andar Tá morto Oxe Menina, aqui é o corro, velho Olha de onde é que tá saindo a água, Dunho De dentro da caverna ali, ó Como é que é a história? A história bateu mesmo Como é, porra, perdi, viz Tem que ir ver, velho Tem que ir ver, meu irmão Rapaz Rapaz Se eu trouxer Ei, menino Se eu trouxer minha mulher aqui Ela não sobe nem por dentro Isso aqui, velho Bonita aqui, né, velho É, aqui, tem cobra, viu Prism Low Battery Bom, eu vou encerrar o vídeo aqui Com a galera subindo as montanhas Porque a bateria está descarregando Hei, a bateria acabou Então valeu O passeio termina aqui mesmo Com a gente aqui no Ana Rubi Falz Como é que é a história, rapaz? Vou pagar pra sofrer Sofrer, cara Olha que coisa linda, velho Então galera, valeu Aquele abraço E até o próximo vídeo Bom, minha bateria do Da Senna Faiou Então vou filmar aqui o restinho Com Com o celular Rapaz Bonito, hein Estão filmando Bom, eu como só tô pra filmar aqui Valeu, galera Eu tinha terminado antes o vídeo Mas eu vou terminar aqui Porque é aqui que a trilha acaba aqui Olha lá, velho Valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí